Olá, povo do mundo, people of the world. Bem-vindos ao Tiffin Talks 10. E evidentemente que isso vai me causando ansiedade. E falando sobre ansiedade, um amigo meu mandou um texto outro dia falando sobre a história da ansiedade do mundo. Um dos males do mundo é a ansiedade que as pessoas têm. E a pergunta que ficou era se essa ansiedade é um privilégio dessa época, que a gente chama de três loucadas, com muita comunicação. E se antes na história da humanidade não havia ansiedade, não se pode afirmar. Nem sim, nem não. Porque todas as épocas tiveram seus problemas intrínsecos na sua época. Então, na verdade, a ansiedade deve acompanhar o ser humano desde os tempos mais primórdios desta espécie maravilhosa, sanguinolenta, aterrorizante, bela, podre, gananciosa, esportiva, teatral, dinâmica, audivisualica, falante, fotográfica, somos todos fotógrafos, e muito sexual, que é a espécie dos homos. Eu ando muito ansioso. Por exemplo, estou muito ansioso para saber a partir de qual minuto vocês param de assistir o vídeo. Porque eu estava gravando vídeos, já tem nove minutos. Eu quero chegar um dia a um nível de gravar alguma coisa que seja apenas uma mensagem, como se fosse um sinal, como se fosse um hieroglifo, uma imagem, uma placa, uma imagem. Isso, por exemplo, é uma ansiedade. Estou ansioso para entrar de férias. Estou ansioso para chegar no Cipó. Vou à Vitória também. Vou a São Paulo também. Vou a Florianópolis semana que vem. Lá para o Balaclava. Estou falando, Balaclava, estou chegando. Estou ansioso para chegar na Terra do Fogo. Estou indo. No final das contas, os especialistas dizem que a ansiedade, na verdade, é algo saudável, bom, porque você, na verdade, está preocupado com alguma coisa. E isso é um bom sinal, porque você vai tomar uma atitude para resolver o problema da sua sociedade, da sua casa, do seu trabalho, um problema pessoal, um problema da sua época. Ansiedade é uma ânsia de chegar a uma solução, uma ânsia de solução, de resolver. Eu, por exemplo, estou ansioso para que o YouTube, ele permita que as pessoas possam responder era o vídeo que a gente posta com outro vídeo na própria timeline dos comentários. Isso seria maravilhoso. E você, está ansioso para quê? Tchau. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.